Hoje finalmente na minha base eu vou construir o meu cofre E vou mostrar pra vocês a importância de vocês terem lá o seu cantinho de armazenamento com seus containers E montar aí quem sabe o seu cofre aí também na sua base Então bora lá porque hoje é dia de construção E aí pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho E hoje aqui no Man's Sky eu já tô aqui na minha big base aqui, na minha big house aqui E hoje eu vou construir finalmente aí o meu cofre, o meu armazém aí de containers Pra quem segue os vídeos aí e me assiste em live, sabe que eu tô aqui abarrotado de item E eu não tenho onde guardar, né? E eu vou mostrar também pra vocês a importância desses containers, de vocês construírem eles Logo quando vocês fizerem uma primeira base de vocês aí, bem simples Até vocês encontrarem um planeta, igual eu encontrei aqui o meu planeta Que eu achei ideal pra mim fazer minha base fixa, tá? Minha base principal E além de mostrar aqui sobre os containers, eu também vou mostrar pra vocês aí A questão do teleporte de curta distância Então segura aí que tem bastante coisa pra vocês verem aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá que eu vou construir aqui, ó Começar construindo o meu cofre Eu olhei bastante aqui na minha base Eu tive várias e várias ideias pra estar construindo esse cofre Mas eu achei um negócio interessante aqui pra mostrar um pouco mais do cuboide pra vocês E como vocês conseguem construir através deles E eu vou até fazer uma junção hoje do cuboide com uma outra peça É uma junção bem simples aí, mas já dá bastante ideia aí pra vocês de construção Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó É vou fazer o acesso ao meu cofre Eu vou começar por ele Deixa eu acessar aqui a construção aqui, ó Vou colocar aqui no modo livre E eu vou tirar esse bloco aqui de baixo, ó Aliás, eu vou copiar ele e vou colocar mais um aqui embaixo, ó Ah, ele copiou o bloco de cima, peraí Porque o bloco de cima é de vidro, né? Eu vou copiar esse aqui Beleza, eu vou colocar um aqui, ó Vou colocar ele aqui Não foi errado Deixa eu tirar aqui, ó Volta, aperta X É aqui que eu quero o Ega Nesse aqui Isso, beleza Coloquei ele aqui, ó Agora eu preciso colocar mais um ou outro aqui embaixo dele, ó Mais um Beleza Feito isso aqui, ó Agora eu vou pegar aqui o teto Deixa eu pegar um teto aqui Vou colocar o teto aqui pra não ficar sem chão ali em cima E agora eu vou colocar a escada Deixa eu colocar uma primeira escada aqui, ó Vira Aí Beleza Esse aqui vai ser meu acesso Eu já vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer aqui em cima Pra gente tá aproveitando outras peças sem ser cuboide Dentro da nossa construção de cuboide também Agora aqui eu quero isso aqui mais fundo Então, ó De vez eu vou ficar selecionando aqui, ó Quando você vem na aba aqui, construção Se você apertar C Pra editar suas peças E apontar pra qualquer peça que você já tem aqui, ó Você aperta E Ela vai clonar a peça Então você consegue colocar ela de novo, ó Vou colocar ela aqui Beleza Eu vou descer justamente aqui Deixa eu descer aqui embaixo Ó Coloquei duas aqui Agora eu vou alongar essa escada aqui, ó Deixa eu alongar a escada Beleza Aqui do lado eu vou colocar Aquela decoração arredondada Pra fazer um esquema bem bacana aqui, ó Deixa eu ir virando Isso aqui é meio chatinho de colocar Até você acertar ela O ângulo que você quer ela Deixa eu ver se eu acerto desse lado aqui Não, melhor ainda, ó Eu vou colocar aqui, ó Fica mais fácil de encaixar Eu vou copiar isso aqui Vou colocar um pra esse lado E um pra esse lado Aí agora Eu acho que fica mais fácil de eu colocar isso aqui Ó lá, tá vendo? Ela identifica Onde é aqui, né? Aí ela já entra automático E vou colocar uma aqui E outra aqui Deixa eu virar aqui Aqui tá faltando bloco Ah, tá faltando bloco aqui Deixa eu colocar mais dois aqui, ó Desse quadrado Na verdade só mais um aqui no centro Aí eu vou copiar essa aqui E coloco ali Beleza Essa aqui vai ser a área de acesso ao meu cofre, ó Tá vendo que bugou aqui um pouquinho? Isso não tem problema Tá como um minerário aqui, ó Você vem aqui e dá uma mineradinha aqui É pouquinha coisa que ficou bugado Então não tem problema Deixa eu tirar aqui, ó E eu nem vou colocar o teleporte Nem nada ainda Vamos só construir essa primeira parte aqui primeiro Aqui em cima, ó Eu vou fazer o seguinte Lembra que eu falei que eu ia mostrar Outras partes de base Que eu ia colocar? Eu não quero deixar esse buraco aqui, né? Senão alguém veio visitar a minha base aí, ó Tá andando aqui E pau cai lá embaixo, né? Então eu tenho que sinalizar que aqui tem uma escada Os cuboides aí não tem nada Pra colocar assim Pra dar uma enfeitada Pra deixar um negócio mais legal E é isso que eu acho que eles deviam colocar, né? Ainda no jogo Eu espero que eles acrescentem mais peças aqui do cuboide Porque eu gosto bastante Então o que eu vou utilizar aqui, ó Na peça de ferro Eu vou utilizar isso aqui, ó Parede de liga metálica pequena É uma parede bem baixinha, ó Eu vou utilizar ela E eu vou colocar ela sobre o cuboide, ó Dá pra você colocar ela sobre, ó Então deixa eu tentar colocar aqui mais ou menos no meio Aí vocês já vão entender como é que vai ficar isso aqui, ó Deixa eu ver aqui mais ou menos no meio Acho que aqui assim tá mais ou menos no meio Se ficar um pouquinho torto não tem problema Ó, uma parte aqui Outra parte aqui E olha só como é que fica Ficou um acesso de escada, ó Tá vendo? Eu achei isso aqui muito da hora Dá pra você colocar por cima, ó Não buga nem nada Ficou bem legal Bem da hora, né? E agora eu tenho aqui o meu acesso, ó Esse aqui vira o meu acesso Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma porta aqui desse lado Só pra eu construir o meu cofre Então, bora lá Deixa eu pegar uma porta aqui, ó Pegar essa porta holográfica Que é sempre a melhor pra construir Porque se você coloca essa outra aqui Ela fecha na tua cara Essa outra porta aqui, ó Você precisa colocar um sistema De abertura e fechamento de porta É automático Ou botão Alguma coisa você tem que colocar Então deixa eu sair aqui, ó E o meu cofre vai ser aqui atrás, ó Vai ser atrás de tudo isso aqui Só que não pode emendar as coisas ali, né? Então eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou tirar esse negócio aqui Essa sustentação E agora aqui, ó Vou pegar uns cuboides sólidos Aqui, ó Cômodo cuboide, cuboide sólido Vou colocar uns cômodos cuboides sólidos aqui Um, dois, três, quatro, cinco Fazer com seis, ó Seis, deixa eu ver Isso, seis Vou colocar mais um aqui atrás, ó Mais um aqui E beleza Agora eu vou pegar os cômodos normais E aí, por que que eu tô colocando Esses cuboides sólidos aqui em cima? Uma, pra eu ter dimensão aqui do tamanho que vai ficar Né? E pra ele não emendar com a base lá de cima Que dependendo da peça que você coloca Emenda a parte de cima Você tem que ficar colocando o teto Eu não quero Então deixa eu pegar aqui um cômodo cuboide agora Vou só copiar Ah, não precisa nem copiar, né? Tô aqui já Cômodo cuboide Eu esqueci de alterar as cores, né? Ô, meu Deus do céu Vou colocar aqui, ó Não tem problema que tá escondido A parte de dentro eu acho que não vai mudar nada Mas depois eu mudo E agora que é a briga, né? Cômodo cuboide ruim É você conseguir encaixar aí certinho Mas, ó Vamos colocar aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco E seis Beleza Agora eu quero um espaço aqui Deixa eu ver aqui de frente, mais ou menos Um espaço É, eu quero um espaço de um pra cada lado Então vamos colocar mais um de cada lado aqui, ó Um Dois Três Vamos lá Encaixa aqui Você pode construir de dentro pra fora também, tá? Se você conseguir Se você colocar ali, né? Uma porta Você consegue construir de dentro pra fora Aí você não precisa ficar É, se matando tanto pra encaixar Porque só se apontar pra parede Que já vai encaixar Quanto mais longe tiver a câmera assim, ó Melhor também pra você construir Você tem que esperar, ó Pra encaixar certinho Você tem que esperar e gerar a peça, ó Tá vendo, ó? Antes de gerar, você não consegue colocar Beleza E aqui, pra dar um acabamento aqui, ó Nessa parte aqui Eu vou colocar um desse redondo Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar do jeito que eu quero aí E um outro aqui Só que, ó Interessante, ó Eu não vou emendar Eu queria muito emendar, né? Essa parte aqui, ó Fazer isso aqui Só que se eu colocar essa peça aqui, ó Infelizmente Essa quina Ela é vazada no meio Aí lá em cima Na minha quina Vai ficar um buraco E eu vou cair dentro do meu cofre Então não dá Então eu vou ter que tirar E aqui vai ter que ficar esse buraco mesmo Vai ter que ficar assim, ó Beleza? Deixei assim Agora Vamos lá Vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa porta daqui agora Deixa eu tirar ela Na verdade eu devia ter movido ela, né? Esqueci Dá pra você mover também De vez que você recolher Você pode mover Eu uso bastante essa porta aqui pra construção E eu vou colocar essa porta aqui na frente, ó Porque agora A gente vai começar a colocar os containers Lá dentro Pra montar meu cofre Eu podia colocar aqui por fora Mas por fora dá muito trabalho Porque você tem que ficar virando os containers Então deixa eu voar aqui dentro Vocês vão ver que por dentro aqui É bem mais fácil de construir Ó, por que que ficou assim? Eu acho que eu construí um a mais Deixa eu ver Ah, não tá Ó, eu fiz alguma coisa aqui Aqui eu construí eu acho que um a mais Pera aí Vamos construir aqui os containers Porque a coisa eu coloco isso aqui mais pra frente Vamos lá Vamos aqui na lista aqui dos containers, ó E a gente tem esses 10 containers aqui, ó Se você não sabe onde desbloquear esses containers É lá na Anomalia No NPC lá de construção, tá? Você pode liberar todos eles Ou se você fizer aí As missões principais E as missões das bancadas do cientista Que nem eu tenho uma bancada do cientista de construção ali em cima Ele vai me dar várias missões Nessas missões ele vai desbloqueando todas essas tecnologias Se você não tiver com paciência aí De ficar pegando aqueles dados enterrados Pra trocar aqui por tecnologias Você pode fazer essas missões aí Que você vai conseguir desbloquear tudo, tá? Eu vou pegar o primeiro aqui, ó E olha como por dentro é muito mais fácil Tá vendo? Muito mais fácil Porque você só aponta assim, ó E constrói Coloquei o primeiro O primeiro é o número 0, né? Agora eu vou colocar o número 1 Aqui, ó Você viu que ficou vermelho? Porque eu tô no número 0 O que que eu faço? Eu vou lá em cima Tá escrito alternar peça Eu aperto o E Aqui no computador E ele vai pro container 1 Aperto o E de novo E ele vai pro container 2, ó Já vai pegando esses macetes de construção, ó Utiliza bastante aquelas Funções da barra lá de cima Porque ela ajuda bastante Vamos construir mais um aqui 4 E esse aqui, no caso, é o quinto, né? Beleza São 10 Agora eu vou construir os outros 5 aqui do outro lado Vou mais um aqui Outro aqui O sétimo aqui Oitavo E o último O nono Aí Beleza Tá montado aqui O meu quase cofre, né? Porque tem uma porta aqui Cofre não tem porta Agora deixa eu tirar aqui, ó É que eu não sei se eu tiro Ou se eu faço um outro esquema aqui, ó Ia ser legal ter um fundo aqui, ó Separando Hum... Deixa eu ver o que que eu faço aqui Vou pensar E se liga aqui, pessoal Eu fui arrumar a parte de baixo lá Que tava bugando uma dentro da outra Aí eu passei essa parte aqui toda pra frente, ó Tava aqui do lado da escada Eu passei aqui pra frente E aí eu alonguei aqui também pra frente Pra não ficar numa sala muito pequenininha Que eu não gosto de sala muito pequena nesse jogo E aí, ó Tinha uma coluna Uma pilastra lá fora Tá vendo esse preto aqui, ó? Tinha uma pilastra lá fora E aí eu não tirei ela Eu construí em cima dela Por dentro dela Pra bugar mesmo E aí bugou E ficou um negócio muito legal Eu gostei E vocês vão entender porque eu gostei Agora Que agora O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um teleporte de curta distância Isso aqui você também desbloqueia Agora no Malia Tá lá em construção em tecnologias Eu vou utilizar ele aqui, ó Deixa eu pegar ele Tá aqui, ó Alcance do tag transportador, ó De curto alcance É esse aqui, ó Tag transportador de curto alcance Você vai desbloquear ele lá Deixa eu alterar a cor aqui, ó Vou colocar preto Ó, vou colocar preto e dourado, né? Porque é o cofre E eu vou colocar aqui, ó E esse aqui vai ser minha chave genética, né? Dá pra fazer uma brincadeira, ó Pra entrar no meu cofre Tem que passar aqui pelo scanner genético Só eu entro Mas não é assim que funciona o jogo, né? Mas seria bem da hora Ó, coloquei um aqui Beleza E através dele eu vou dar acesso ao meu cofre Porque o meu cofre não vai ter porta nenhuma E ó por que que eu falei que ia ficar legal, ó Essa coluna bugada Porque ficou um negócio... Tá ligado? Deu um detalhe Eu gostei pra caramba Aqui dentro eu ainda vou enfeitar mais Agora vamos voltar lá no cofre Deixa eu sair aqui por cima Porque eu terminei de desbugar ali E agora eu vou desbugar lá dentro Tem uns bugs nesse jogo aqui De peça, de construção Que fica da hora Dá pra você fazer bastante coisa Tem outros que não fica legal, né? Que nem esse aí Eu fui e tirei porque eu não gostei Achei que não ficou legal Deixa eu entrar aqui Aí Tá vendo que tava bugando aqui dentro? Agora não tá bugando mais E eu quero uma parede aqui, ó Com um pouco mais de fundo Então vamos lá Deixa eu copiar essa peça aqui E deixa eu colocar aqui Coloquei uma aqui Essa aqui é com o busógido Vou ter que tirar ela Aqui tá aparecendo a escada O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um teto aqui Pra continuar sendo invisível E aqui eu vou colocar uma parede, ó Vou pegar uma parede aqui Uma parede sólida E vamos colocar aqui Ixi, não dá pra colocar? Aí, foi Dá pra... Deixa eu mudar a cor dela Ah, nem assim, né? Que ela fica tudo igual É, vai apresentar aqueles Laranjinha aqui embaixo, ó Ó, ficou a parede aqui Ficou esse teto meio, né? Saindo aqui, ó É que eu vou colocar uns enfeites aqui, ó Pra o teto tá rebaixado Vai ficar bacana com o que eu tenho em mente Agora é o seguinte Agora a gente vai ficar preso aqui dentro Deixa eu tirar esse cômodo aqui, ó Deixa eu deixar um cômodo redondinho Cadê? Deixa eu pegar essa quina aqui, ó Deixar aqui redondinho Colocar um aqui E um aqui Aí, ó Redondinho fica melhor Depois eu vou aqui e coloco Algum enfeite aqui também Agora a gente vai ficar preso aqui dentro Porque eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou eliminar essa porta Pum Ai, meu Deus Fiquei preso aqui dentro Como é que eu vou sair agora, véi? Meu Deus do céu Vou sair como? Vou colocar o tag port aqui Mas é claro Deixa eu pegar Olha, seria legal eu fazer aquele bug aqui também, né, ó Com o tag port desse lado também Vamos fazer? Olha, eu vou fazer, ó Vamos o tag transportar lá pra fora Deixa eu pegar aqui, ó Vou arrancar esse aqui Cai Beleza Ó, se liga Foi isso que eu fiz lá no outro, ó Já tava construído esse aqui Ah, e não constrói aqui em cima Porque aqui em cima é sólido Então eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que tirar aqui de cima ali Que é sólido pra construir Não, vamos lá Vai ficar legal Tirei aqui Ó, construí, né Agora eu vou copiar esse cômodo cuboid aqui, ó E eu consigo colocar aqui, ó Olha lá Ele buga dentro Só que... Como é que eu vou entrar lá dentro agora? Porque eu preciso entrar lá, né? Então vamos colocar outra porta aqui de novo Vamos entrar Beleza Aí, entrei Ó, que legal Ah, eu gostei desse bug aqui, hein Beleza Vamos colocar aqui, ó O teleporte Deixa eu colocar ele na mesma cor lá Do outro Aqui, douradinho Ih, só que aqui não tá Ah não, faltam componentes Placa de metal Deixa eu fazer mais uma placa de metal aqui Beleza Pensei que tinha bugado Não ia dar pra construir Vamos acertar ele aqui Vou deixar ele assim mais ou menos Muda a cor Coloquei Beleza Se eu for aqui no teleporte Ele não vai funcionar Esse teleporte iria até 200 metros de distância, tá? Aqui tá bem pertinho Mas iria até 200 metros O que eu tenho que fazer aqui, ó? Você vai vir aqui, ó E vai ter esse cabo de teletransporte Você tem que liberar aqui também Você vai pegar ele aqui, ó Clicou aqui E aí quando você for levar ele pra algum lugar Você tem que ir na caminhada mesmo Só que daqui, ó Eu já consigo alcançar lá, ó Tá vendo? Tá aparecendo aqui o ponto de energia É o outro teletransporte Agora do outro lado Daqui já dá pra ver ele Então eu vou clicar aqui, ó E beleza A gente não tá mais preso aqui, ó Agora eu venho aqui E pum Saio aqui, ó No meu acesso Mano Ficou muito da hora isso, vai Gostei pra caramba E olha aí como é que ficou de dia Tá vendo, ó A iluminação lá do céu normal, ó Iluminação do planeta Olha como é que ficou essa peça aqui Eu nem alterei a cor dela, hein Eu nem alterei a cor dela E olha como é aquela mescla legal Aqui com os cuboides Eu achei essa dica muito da hora Pra dar pra vocês Que dá pra vocês colocarem parede Alguma coisa em cima Desses cuboides aqui, ó Entendeu? Então eu vou até fazer uns esquemas Quando eu for fazer minha garagem lá Que é um dos próximos vídeos aí Que vai vir Eu vou construir uma garagem bem louca E vou colocar E aí aqui ficou acesso Pro meu cofre, ó Você vem aqui Entra aqui, ó Ele vai ler aqui meu código genético Só que não, né? É brincadeira isso E aqui vem pra cá E ó Tá vendo essa risca que tá aparecendo aqui no meio, ó Isso aqui é a linha, tá? Isso aqui é aquela linha que liga um no outro Isso aqui é um bug, tá? Às vezes some Às vezes fica Isso aí é um bugzinho Fazer o quê, né? Eu não gosto desse bugzinho Mas ficou aí uma linhazinha E aqui estão os meus cofres, ó E o porquê que é importante, ô paladinho Fazer os cofres Fazer os containers Por que que é importante? Além de você poder se organizar muito mais dentro do jogo Guardando seus materiais Aqui por container Você pode mudar, alterar as cores deles O que que acontece? Vocês sabem aí que eu tenho um farm de ouro e de prata Que tá em outro sistema lá na PQP E eu tenho dois armazéns construídos lá Um de ouro em uma base E um de prata em outra base E o que acontece é o seguinte Se eu vir aqui, ó No meu baú Container, né? Zero E eu acessar ele Tá aqui o meu ouro Tem até uns ovos do vazio aqui, ó Que eu ganhei no pessoal Tá aqui todo o meu ouro Se eu vir aqui, ó No container 1 Tá aqui a minha prata Eu não preciso ir lá no outro sistema Pra buscar o item E isso aqui, gente Não é válido só pra dentro de galáxia De um sistema pro outro E é também de uma galáxia pra outra Ou seja Aqui eu tô na galáxia 10 Se eu montar uma base lá na galáxia de Euclides Que é a galáxia 1 E eu acessar meu container Eu vou acessar o container lá também Quer ver só? Eu tô aqui com essa base aqui, né? Ela tá em Eze, então Ah, e deixa eu já alterar a cor dela aqui também, né? Esse aqui, ó Esse aqui é o de ouro, né? O zero É, o de ouro Você pode até classificar por cor Eu acho bem da hora classificar por cor Porque você... Bate o og já sabe o que que é Ó, tá vendo? Eu deixei ele aqui, ó Na cor de ouro Tem um og aqui, eu já sei que tem ouro Se tem um aqui que é de cadmium Eu pinto ele de vermelho Se tem um que é de índio ativado Eu pinto ele de azul E agora pra provar isso pra vocês, ó Vamos lá Deixa eu subir Eu tô aqui na galáxia de Eze, então Vocês sabem que essa minha base aqui, ó É na galáxia de Eze, então Eu vou lá pra minha base de Euclides, ó Se liga Vou usar o tag port aqui, ó Tá aqui, ó Minhas bases Vamos descer aqui, ó Aqui, ó Galáxia de Euclides Tá vendo? Tá escrito aqui, ó Palatina é o base portal Euclides Vou tag transportar pra lá E vocês vão ver o acesso do container Cheguei aqui, ó Na minha base aqui, ó De Euclides O planeta é bem parecido com aquele Até o lugar, né O lugar que eu fiz a base aqui É bem parecido Só que esse planeta aqui Tem tempestade, tá vendo, ó Tempestade extrema E eu tenho essa outra base aqui Que é tipo uma fabriquinha Vamos entrar aqui, ó Nossa, olha a minha nave bugada aqui dentro Vamos entrar na minha base aqui, ó Vou mostrar pra vocês os containers Aqui também tem, ó O tag transporte, tá vendo? De curto alcance, ó Só que o alcance dele aqui Tá muito maior do que o meu outro lá Aqui tá quase batendo os 200 metros De distância Ó, vim pra cá Tá vendo? Eu transportei pra lá Pra cima, ó Pro topo da minha base E vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui eu tenho uma sala Que tem dois containers, ó Container de ouro O zero Que eu pintei aqui Cada base você pode pintar de uma cor E o outro aqui de prata E se eu acessar aqui, ó Olha lá Tá aqui todo o meu ouro, mano Meu ovo, meu ouro Então assim Quando você for pular de galáxia E você não precisa carregar Os seus itens todos com vocês Você pode fazer uma base aí Você faz uma base Coloca os seus itens lá E você tem os seus itens Em qualquer galáxia Qualquer sistema e planeta Que você tiver E detalhe Esses containers Você também consegue colocar Na nave cargueira Então assim Você colocando aí Na sua nave mãe Você vê que você conecta tudo Fica tudo conectado Todas as suas bases Ficam conectadas Sua nave cargueira Fica conectada E agora eu vou voltar Lá pra minha base lá, ó De Azitam Cadê ela aqui? Tá aqui, ó Palabés Eu cientista Vamos voltar pra lá Ó, pessoal Terminei aqui Toda a decoração Aqui, ó E vamos começar Pra parte de cima Que eu achei bem da hora E vai ressaltar pra vocês Essas partes aqui Que eu fiz esse contorno São peças aqui De metal Você pode usar peças de metal De madeira De pedra E, ó Eu achei que ficou bem legal Você consegue construir Em cima do cuboide Não fica bugado, tá? Você consegue construir de boa E dá pra você fazer aí Várias coisas Vai da sua imaginação Criatividade Vamos descer aqui embaixo Pra mostrar pra vocês Como é que ficou aqui, ó O portal aqui De Tegra Transporte De curto alcance Lá pro meu cofre, ó Coloquei um tapetão aqui no chão Nas cores aqui do portal E dos totens E eu coloquei aqui, ó Dois painéis, ó Pra dar uma interagida assim, né? Deixar um negócio mais da hora Com o que é um laranja E um azul inclinado, ó Eu mudei a inclinação deles aqui O ângulo deles Depois, nos vídeos mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como mudar a angulação Ensinar bem aí As ferramentas de construção E coloquei esses totens aqui Como se eles estivessem Defendendo aí Todo o meu ouro aqui, né? Todo o meu cofre aqui, ó Eu achei bem da hora Porque eles são bem assustador, né? Parece que eles vão atacar você, ó Se você estiver invadindo Infelizmente, hoje ainda não tem Nenhum sistema aí De invadir base, né? Que a gente consegue entrar E roubar os itens De outros players Mas eu achei que ficou bem da hora, ó Ficou bem, né? Assustador aí, ó Parece realmente que eles estão Defendendo aí Você tem que usar só a criatividade, né? O negócio fica legal E vamos lá Pro meu cofre Ver como é que ficou Vamos teleportar aqui, ó E tá aqui o meu cofre, ó Pintei tudo de ouro É claro, né? Porque é o meu cofre Tem meus itens valiosíssimos aqui Como não? Pintei tudo de ouro Coloquei aqui também, ó Dois tótens Aqui um de cada lado, né? Fazendo a defesa aí Do meu cofre Coloquei os painéis ali Coloquei esses tapetes Aqui no chão, ó Duas estátuas aí De prata grandona, né? Que representam aí O meu nascimento aqui, ó Nesse sistema Nesse mundo, né? Com a roupinha inicial Que a gente começa E coloquei esse símbolo aqui Mais por conta da cor dele mesmo Que esse símbolo aí De uma expedição Que a gente teve aqui E é isso, ó Ficou assim aí O meu cofre, ó Ficou bem da hora mesmo E já aproveitando aqui, ó Vou tirar uma dúvida aí Que eu sei que vai surgir Na cabeça de vocês aí Se outro player Vier aqui na minha base Esse player consegue acessar Aqui o meu cofre? Consegue, tá? E vai entrar no seu cofre Porém, calma lá Calma lá, não se assusta Ele vai conseguir entrar no seu cofre Passando pelo portal Porque hoje em dia Não tem nada que a gente Consiga colocar no portal Que impeça uma pessoa De usar esse tag transporte, né? Então ele vai passar Pelo portal normal Porém, quando ele vier aqui, ó E for acessar os seus containers Não vai aparecer os seus itens pra ele Vai aparecer os itens dele, tá? Se ele tiver construído aí Os 10 containers da base dele Independente da galáxia Planeta, sistema Onde ele estiver A hora que ele acessar aqui Por exemplo Ele vai acessar meu container 1 aqui O meu container tem prata no 1 Só que digamos que o dele tem ouro Ele vai acessar aqui, ó De vez aparecer a minha prata Vai aparecer o ouro que ele colocou Ou seja, vai aparecer os itens dele Então pode ficar sossegado Que ninguém Ninguém mesmo Vai roubar aí O seu ouro Todos os seus itens E as coisas que você deixa guardado Aí na sua base, beleza? Bom, pessoal Então é isso Eu acho que eu mostrei Bastante coisa aqui pra vocês Mostrei a importância, né? Falei pra vocês a importância De você ter aí Todos os containers Aí pra fazer um cofre Fazer um armazém Porque você pode aí Acessar os seus itens Da onde você estiver Tanto na nave cargueira Outra galáxia Outro sistema É só você construir Os containers E você tem acesso A qualquer lugar Que você esteja Aos seus itens, tá? E aí você não fica Que nem eu aqui, ó Abarrotado de item aqui, ó Sem ter onde pôr, beleza? E colocando só nas naves Mostrei pra vocês também O sistema aqui do teleporte De curto alcance Esse alcance Liga que vai até 200 metros Tem um bugzinho aí Que eu acho até interessante De ensinar pra vocês Que eu vou trazer mais pra frente Que você consegue alongar aí A distância desse tag port, tá? Através de um bugzinho Eu vou trazer mais pra frente Pra vocês aí Quando eu fizer o vídeo aí Por exemplo De como aumentar a área da base Eu vou fazer um vídeo Mais pra frente aí De como aumentar a área da base A distância da base E aí eu se pá Eu vejo se eu consigo colocar Encaixar o portal Também dentro desse vídeo Bom, mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tenham gostado das dicas E eu vou ficando por aqui Eu espero vocês aí Num próximo vídeo Não esquece Deixa seu like aí Se você não for inscrito Já se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo De No Man's Sky E outros jogos aí De construção E sobrevivência E se você já é inscrito aí Conta aqui pra mim Você já montou seu cofre? Você já tem seu armazém? Como é que é? Fala aí pra mim Eu vou ficando por aqui Vejo vocês num próximo vídeo Valeu E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí